E a tipo, muitos juíes passam o dia a carreira tropa, né? E a Maze, irmão, base, e a Fred. Fred no Beat. Vamos morar com a minha vida, que é bongue de bongue, Mãe, que tudo foi de um ganhão, sabe? Raí, disse! Seu mofão, fala a sua verdade, que te guia vai bem, E como o Fred fez o beat. Invejoso, tá marrado, vai dar malê. E a vizinha, que cobiça, lhe atiraçalê. Não tô preocupado, não que diz, tua opinião não falei. Deposito, fio, não ganha, zambi, pra maior gastar balê. Mano, gale, não me preocupo, não que diz, só tô nem aí, tua opinião não vale. Tô lutando, mas como eu e calça de parê, do IPCC ali. Pra quem na vizinha, que cobiça, tropa, tem vida vai dar malê. Não está matando, ele atiraçalê. E a boda atiraçalê. Toda fé deposito no senhor, porque sei que Deus é pai e nunca padrasto. Cola pra vibe, a puta do chanina, negas que tudo combinam com o rosto. Peguei tá lembubando todo o ICS, banzei lá com a vibe do momento. Caça com vinho, que todo mundo fé, porque são as que tem o meu valor no tempo. Cabeça erguida, com a mentira, que a sede de brilhar, invadir meus pensamentos. São os objetivos pra alcançar, por dizer que não imbota, nunca me limito. Poucoi tá numa tabalita, com os de cordeiros que eu acoltei no bovinho tinto. E pra putos que querem, manda bife, nunca alimentei um predador faminto. Com os putos tentarem criar plano, pra me parar, tô e pra ligar os vestidos. Com os putos, tem a sua nem questionar, mas o nome tá na orelha, tipo gringo. Deixo muito fulgurista, assim é, quando chego dá muita vontade, tipo cinco. Invejoso, tá mais raro, vai dar malê. E a vizinha, que cubizar, já tiraçalê. Não se preocupa, tu não quer dizer, tua opinião não vale. Deposito, fez um ganho, exame, pra amanhã um gasta vale. Nunca dou motivo, não desespero, até porque sei que a vida é uma grande prof. Sinto que tua menteira é desespero, o nome tá grande, tipo um capo de novo. Dizem que a minha voz é muito violenta, esqueceram que eu fui refletiado com golpe. Quando a vida não me dá mais resposta, uso a caneta como doce de ataque. Tento, nunca vou ter cometer erros, a vida é o jogo, minha família, minha equipe. Eu no comando, em frente, a produzir, com cara de wiki, pausa na área VIP. Ripe congela, minha vibe combina, com uma bebeira, com o número do crack. Vite, mas ela que cruei a capela, caveira, mano, eu trouxe um novo sotaque. Nunca procurei, tá em quantidade, a qualidade que nos torna diferente. Não me preocupo no que você diz, até porque Jesus não agradou toda a gente. Sente o compasso, o beat me acompanha, goleiro com uma voz mais elegante. Amo boi, a minha província, mas lembro, quero estar com uma morena de benguela. Sorriso lindo, com cara de anjo, atitudes e formato da cinderela. É normal, um anjo ajei com receio, medo e apenas o propusão da bravura. Amo boi, a minha voz e a minha voz, ame, que bomge, lê bangue, machu duvodô, uma gana zambé. Se moufão fala soventalé. Vite, viva, vai, 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 como o frio defesa, vite, 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 amro, vite, kakata. Ive, Josu, tamahari, badamale, e a vizinha, kiko bisa, like, ira salé. Tanto preocupado no kitesi, topu ni onan vale, deposito feno na zambi, toma yo a tapale. Portal G.M.O.R.I.L.S.T.O.I.B. Ray Dix Fede no vídeo Até que chega Tchau